O melhor do Amazonas tá chegando pra você, já vou anunciando, todo mundo vai saber. É generoso, é generoso na TV. Trabalha em seriedade, por aqui a gente vê, traz exclusividades nas notícias pra você. É generoso, é generoso na TV. É generoso, é generoso na TV. Vem com ele, vem, vem com ele, é generoso, é generoso. Vem com ele, vem, vem com ele, é generoso, é generoso. Nesse momento, nós queremos convidar ele, o idealizador desse programa, o jornalista mais premiado do Estado do Amazonas. E nós queremos começar assim. Começa agora. O meu, o seu, o nosso, generoso na TV. Com ele, Marcelo Generoso. Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia Brasil, bom dia mundo. Você que nos acompanha a partir desse momento, na Onda Digital, canal 8.2, e em todas as redes sociais do Portal do Generoso e da Onda Digital. Olá, eu sou Marcelo Generoso e estamos de volta, claro, com o nosso Generoso na TV. Eu sei que vocês já estavam com saudades. E nós estamos aqui atendendo o apelo dos nossos fãs, dos nossos telespectadores, que pediram a volta do Generoso na TV, que passou a ser exibido no sábado passado, certo? Numa entrevista que eu cedi ao jornalista Moisés Dutra, do Portal Inove, a quem eu quero agradecer. Uma entrevista que repercutiu bastante, está repercutindo até hoje. E hoje, estamos de volta aqui, neste sábado maravilhoso, trazendo para você entretenimento, informação, música, resultados, das denúncias que fizeram para a gente, e a Prefeitura acabou atendendo. Então, fica com a gente, lembrando o nosso telefone. 991 10 27 27, 991 10 27 27. Esse é o número para você fazer a sua denúncia, para você mandar a sua solicitação, sua reclamação, sua sugestão de pauta. 991 10 27 27 27. E, como sempre, nós temos a nossa atração. A atração que é coordenada pela minha amiga, Jôce Carvalho, essa cantora maravilhosa, que sempre está trazendo grandes atrações para a gente. E é com ela que eu quero falar agora. Jôce Carvalho, quem é que vai cantar para a gente aí? Solta no ar aí, meu amigo Melk. Já, já, a gente volta. Jôce Carvalho, quem é que vai cantar para a gente? Música A CIDADE NO BRASIL 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 9910-2727 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM VESTIDO TEM SAIA TEM BLUSA E ROUPAS QUE ESTÃO NA MODA ROUPAS QUE VIERAM ASSIM DE OUTROS ESTADOS QUE APONTAM A TENDÊNCIA NO BRASIL ENTÃO VOCÊ MULHER QUE TÁ PRECISANDO DE UM VESTIDO TÁ PRECISANDO DE UM SHORT DE UMA BLUSA VAI PARTICIPAR DE UM CASAMENTO VAI PARTICIPAR DE UM BATIZADO OU SIMPLESMENTE VAI PACEAR AI NO SHOPPING VAI LÁ NA LUIOLA BELAMODAS NÓS TEMOS O VT QUE NÓS VAMOS COLOCAR NO AR AGORA LUIOLA BELAMODAS QUALIDADE BOM GOSTO COM PREÇOS IRRESISTÍVEIS MODA FEMININA SLIM E PLUS DO P A U G4 DE SEGUNDA A SÁBADO DE 9 AS 18 HORAS AVENIDA ATROARIS CIDADE NOVA GALERIA E NOVA CENTER LIGUE 929-9310-7101 LOIOLA BELAMODAS SEU LOOK CHEIO DE AMOR E CARINHO BEM É isso aí LOIOLA BELAMODAS SEGUE LÁ NO INSTAGRAM ARROBA LOIOLA BELAMODAS QUE FICA NA AVENIDA A TROARIS ALI NA GALERIA E NOVA CENTER NA CIDADE NOVA CORAÇÃO DA ZONA NORTE DE MANAUS TÁ BOM? NÃO POSSO DEIXAR DE FALAR DO PORTAL QUE MÁS CRECE NO ESTADO AMAZONAS INCLUSIVE EU QUER PARA NESSE MOMENTO PARA FALAR NÓS SOFREMOS UM ATAQUE ESSA SEMANA E O PORTAL DO GENEROSO FICOU DOIS DIAS FORA DO AR NÓS SOFREM A MADRUGADA TRABALHANDO TENTANDO REVERTER A SITUAÇÃO E EU ENTENDO EM CONTATO COM A EMPRESA QUE GERE O DOMÍNIO MANDEI MINHAS DOCUMENTAÇÕES E ELES ESTÃO INVESTIGANDO PARA SABER O QUE QUE HOUVE MAS EU QUERO DIZER QUE A VERDADE SEMPRE VAI PREVALECER NÃO ADIANTA TENTAR DERRUBAR NÃO ADIANTA TENTAR HAQUEAR PORQUE A GENTE SEMPRE VAI DAR UM JEITO E A GENTE SEMPRE VAI VOLTAR A VERDADE NÃO PODE SER SILENCIADA POR QUEM QUER QUE SEJA É CLARO QUE EU NÃO SOU LEVIANO A PONTO DE ACUSAR SEM PROVAS EU NÃO POSSO DIZER QUE A A B C ESTÁ TENTANDO ME PREJUDICAR ATÉ PORQUE ISSO QUEM VAI FAZER SÃO OS TÉCNICOS ELES É QUE VÃO ME DIZER O QUE QUE HOUVE DE ONDE PARTIRAM OS ATAQUES E AÍ ESA SEMANA A GENTE VAI TER UM RELATÓRIO SOBRE ESSA SITUAÇÃO CERTO MAS O PORTAL DO GENEROSO JÁ ESTÁ NO AR DE NOVO WWW PORTAL DO GENEROSO E WWW PORTAL DO GENEROSO PONTO COM PONTO BR NÓS TEMOS AGORA OS DOIS DOMÍNIOS CERTO E NÓS TEMOS TAMBÉM O NOSSO COMERCIAL DO PORTAL DO GENEROSO QUE NÓS VAMOS EXIBIR AGORA O PORTAL DO GENEROSO TEM A MISSÃO DE LEVAR NOTÍCIA COM EXCLUSIVIDADE E VERDADE TODO ESSE TRABALHO RENDEU AO NOSSO PORTAL O PRÊMIO QUALIDADE BRASIL LATIN AMÉRICA DENTRE OUTROS WWW PORTALDO GENEROSO PONTO COM SIGAMOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM FACEBOOK E TWITTER TENHO CERTEZA QUE VOCÊ VAI GOSTAR NÓS TEMOS AS MELHORES NOTÍCIAS NÃO SÓ DO AMAZONAS MAS COMO DO BRASIL E DO MUNDO É ISSO AI PORTAL DO GENEROSO PORTAL QUE MAIS CRESCE NA REGIÃO NORTE NÓS VAMOS DE MÚSICA INTERVALO E A GENTE VOLTA PARA O SEGUNDO BLOCO QUEM É QUE ESTÁ AI COM A GENTE? JOSE CARVALHO? Mostra pra gente JÁ JÁ A GENTE VOLTA O SEU PASSADO APAGADO FOI PELO SONHO QUE FOI DERRAMADO NA CRUZ FOI POR AMOR QUE ELE DERRAMOU SEU SANGUE ALEM DA CRUZ TRANSPASSOU SUA DOCE VOZ ME FEZ REVIVER SEU GRANDE AMOR INCONDICIONAL SANGUE VITAL QUE A VIDA ME DRAZ SANGUE DE AMOR PERFEITO AMOR TEU SANGUE DERRAMADO FOI FOI TEU SANGUE DERRAMADO FOI 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 ME SANGUE ME SANGUE ME SANGUE FOI FOI POR AMOR QUE ELE DERRAMOU SEU SANGUE ALEM DA CRUZ TRANSPASSOU SUA DOCE VOZ ME FEZ REVIVER DO GRANDE AMOR INCONDICIONAL SANGUE VITAL QUE A VIDA ME DRAZ SANGUE DE AMOR PERFEITO AMOR SEU SANGUE DERRAMADO FOI SEU SANGUE DERRAMADO FOR YOU FOR ME SACRIFICE FOR YOU FOR ME SACRIFICE SEU SANGUE DERRAMADO FOI SEU SANGUE DERRAMADO FOR YOU FOR ME SACRIFICE FOR YOU FOR ME SACRIFICE 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 AND DOE FILE DOE DOD E o que você pode fazer E o que você pode fazer E o que você pode fazer Pelo que ele fez E o que você pode fazer E o que você pode fazer Pelo que ele fez E o que você pode fazer E o que você pode fazer Pelo que ele fez E o que você pode fazer E o que você pode fazer E o que você pode fazer Pelo que ele fez Seu sangue derramado Foi seu sangue derramado Foi o fornir e sacrificar Foi o fornir e sacrificar Luiola Bela Modas Qualidade, bom gosto Com preços irresistíveis Moda feminina Slim e Plus Do P ao G4 De segunda a sábado De 9 às 18 horas Avenida Atroariz Cidade Nova Galeria e Nova Center Ligue 92 9 93 10 71 01 Luiola Bela Modas Seu look cheio de amor e carinho Portal do Generoso Portal do Generoso É só o que se fala Já tá na boca do povo Portal do Generoso Portal do Generoso É só o que se fala Já tá na boca do povo Acesse aí o Portal do Generoso Notícias com exclusividade Se quer ficar bem informado É só você acessar Portal do Generoso Esse é o seu lugar Notícias exclusivas Levamos até você No Portal do Generoso Venha se surpreender Esse é tudo de bom Acesse portaldogeneroso.com Tem credibilidade garantida Portal do Generoso Tá no seu dia a dia Portal do Generoso Portal do Generoso É só o que se fala Já tá na boca do povo Portal do Generoso Portal do Generoso É só o que se fala Já tá na boca do povo Acesse agora mesmo Arroba Portal do Generoso É dedicação total Para levar até você Notícias e informação Com credibilidade É o Portal do Generoso Notícias com exclusividade É isso aí meus amigos Minhas amigas Já estamos de volta E como sempre A gente começa falando Dos aniversariantes E eu quero claro Começando falando dele Que me conhece Desde criança Desde recém-nascido Que é meu tio Celso O Generoso Que fez aniversário agora No mês de maio Então tio Celso Deus te abençoe Cada vez mais saúde Continue sendo Esse cara extraordinário Um dos melhores Tecladistas Que eu já conheci E uma pessoa Super humilde Também gosta De fazer denúncia Sempre que pode E chega com uma reclamação Na praia E ele passa pra mim Olha Marcelo Tem um buraco aqui Olha Marcelo Estão Depredando a praça Enfim Então tio Celso Forte abraço Que Deus te abençoe Com muita saúde Com muita paz Tá bom Um abraço Na tia Marta E o próximo aniversariante É o filho dele Que também nasceu em maio Nasceu dias depois Que é o meu primo Diogo Diogo Da mesma forma Saúde Sucesso Prosperidade Continue sendo Esse cara estudioso Continue sendo Esse grande profissional Que você é Continue sendo Esse cara humilde Certo É uma característica Da nossa família Da família Generoso Essa humildade Que nós temos Que nós aprendemos Com nosso avô O senhor Luiz Generoso Certo E por último Não menos importante O amigo de vocês Está fazendo aniversário Amanhã 45 anos de estrada Quatro décadas e meia E claro Eu quero aqui Agradecer primeiramente A Deus Que me sustentou Até aqui Para aqueles que não sabem No início desse ano Início de janeiro Eu fui diagnosticado Com depressão E ansiedade Passei alguns dias Internado Voltei E os médicos Claro Passaram alguns medicamentos Que eu tive que tomar Graças a Deus Diminuiu bastante Eu estou usando Apenas dois medicamentos Hoje Tenho o apoio Da minha família Quero agradecer A minha esposa Regina Loyola Minha companheira Está comigo Há 16 anos E a pessoa Que foi lá E disse Não, tu não pode ficar assim Vamos para o médico Vamos procurar ajuda Ela Meu irmão Querido Alfredo Vidal Júnior A Maricelma A Donieda Minha irmã Tereza Nascimento Meu pai Nelson Generoso E todos os amigos Amigas Primos Primas Tios Tias Que sempre estão Mandando mensagem Sempre estão Me levantando Sempre estão Orando por mim Assim como eu oro Por eles Então O amigo de vocês Faz 45 Graças a Deus Com muita luta Com muito sacrifício Chegamos até aqui Então E vamos além Com a graça de Deus Porque sem Deus Um homem não é nada Sem Deus Sem Jesus Sem o Espírito Santo Nós não somos Absolutamente Nada Certo Então Eu quero agradecer A você também Se nós estamos aqui hoje Além da graça de Deus Além do apoio Da nossa família Nós temos O teu apoio Você que pediu Para que eu voltasse Você que sempre Está assistindo O programa Sempre está Participando Dos nossos sorteios Sempre está Mandando mensagem De reivindicação São vocês Que fazem O Generoso na TV Então a vocês Muito obrigado Que Deus abençoe A família de cada um Com também Muita saúde Muito sucesso Muita prosperidade Vamos de música Jôsse Carvalho Vai mostrar pra gente Quem é que vem agora E já já A gente volta O O O Oh, meu Deus, nunca falhará Nunca vai voltar atrás com Sua Palavra Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu Na Tua vida, meu Deus, nunca falhará Nunca vai voltar atrás com Sua Palavra Deus, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu Na Tua vida Nosso Deus é poderoso e vai cumprir Tudo o que Ele prometeu para você Nosso Deus é poderoso e vai cumprir Tudo o que Ele prometeu para você Deus vai cumprir 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 Tudo o que Ele prometeu para você Deus vai cumprir Deus vai cumprir Deus vai cumprir Deus vai cumprir Nosso Deus é poderoso e vai cumprir tudo o que Ele prometeu para você. E já estamos de volta e agora para falar de um assunto muito sério. Eu entrei em contato essa semana com o Paulo Henrique, ele que é secretário de Trânsito do município de Manaus. E falei para ele da necessidade de nós colocarmos um sinal de pedestre na frente do Delfina Aziz. Por quê? Porque constantemente, diariamente, estão acontecendo acidentes na frente do Delfina. Acidentes com vítimas fatais. Ontem mesmo, eu presenciei um acidente onde foram envolvidos três carros, um atrás do outro. Por quê? Porque o pedestre faz sinal. Aí tem um motorista educado e tem os motoristas mal educados. Que vem em uma velocidade desnecessária. Parece que vão tirar a mãe da forca. Certo? E aí, o educado para, vem um cara em alta velocidade, não consegue frear, vai e bate a traseira do que parou. E o de trás também vem em alta velocidade, bate a traseira do outro. Então, três carros se acabaram, um acabou a traseira, o outro acabou à frente. Graças a Deus não houveram vítimas. Mas já aconteceu de ter vítima fatal. Então, eu falei com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique já foi fazer a visita. E eu tenho uma boa notícia. Nós vamos ter um sinal de pedestre na frente do Delfina Aziz. Como aqui mesmo, no Nova Cidade, aliás, é, aqui ainda é Nova Cidade, aqui passando o Vianorte, ali no Igarapé do Passarinho, naquele cruzamento do Igarapé do Passarinho, quantas pessoas não morreram ali? Quantos carros não se acabaram ali? Por quê? Porque não tinha um sinal de pedestre. E eu insisti com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique, depois de meses de estudo, implantou e está lá o sinal funcionando. Sabe quantos acidentes tiveram depois que implantaram o sinal ali no Igarapé do Passarinho? Nenhum. Isso já há mais de seis meses. Não há um acidente perto do Igarapé do Passarinho. Por quê? Porque tem sinal. Os caras, às vezes, não respeitam com sinal. Imagina sem sinal. Então, aqui, quero agradecer ao meu amigo Paulo Henrique, que atendeu a nossa solicitação, colocou lá o sinal do Igarapé do Passarinho, e vai colocar um sinal aqui na frente do Delfino Aziz. Certo? Então, essa é a nossa função como comunicador. Eu solicito a prefeitura. A prefeitura nos atende. O povo de Manaus ganha, todo mundo sai ganhando. Certo? E você, que acredita no nosso trabalho, 991-102727, o número está aqui embaixo. 991-102727. Esse é o nosso número do WhatsApp. Tá bom? Vamos de música, porque eu tenho mais uma bronca para falar para vocês. Mas só no intervalo da música que a Jôsica Carvalho vai trazer para a gente. E já, já, a gente volta. E já, já, a gente volta. Amém. 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 De segunda a sábado, de 9 às 18 horas, Avenida Atroariz, Cidade Nova, Galeria e Nova Center. Ligue 92 993 10 71 01. Loyola Bela Modas, seu look cheio de amor e carinho. É isso aí, Loyola Bela Modas. Também quero falar do portal que mais cresce no estado do Amazonas, na região norte, www.portaldogeneroso.com e www.portaldogeneroso.com.br. De qualquer forma, você acessa o nosso portal, tá bom? Nós temos o comercial do Portal do Generoso e já já a gente volta. O Portal do Generoso tem a missão de levar notícia com exclusividade e verdade. Todo esse trabalho rendeu ao nosso portal, o Prêmio Qualidade Brasil, Latim América, dentre outros. www.portaldogeneroso.com. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Tenho certeza que você vai gostar. Nós temos as melhores notícias não só do Amazonas, mas como do Brasil e do mundo. É isso aí, Portal do Generoso. Meus amigos, eu também gostaria de solicitar a tua ajuda. E confesso a você que eu estou surpreso, aliás, eu estou surpreso não. Eu já sabia que o povo do Amazonas era desse jeito, é desse jeito e vai continuar sendo. O povo do Amazonas é um povo acolhedor. É um povo que gosta de ajudar. E eu estive no aeroporto Eduardo Gomes essa semana e nós fomos levar algumas doações. Claro que eu não vou dizer o que a gente doou, o quanto a gente doou, porque o objetivo nunca foi esse. Nem meu, nem da minha esposa. A gente faz de coração. A gente faz porque nós estamos vendo os nossos irmãos. E eu tenho um amigo, irmão, que eu conheço há mais de 20 anos, que mora no Rio Grande do Sul. E está passando uma situação muito difícil. E olha que ele mora no sexto andar de um condomínio. Sexto andar. Mas não consegue sair de casa se não for de bota, se não for de roupa emborrachada. Porque a água já está batendo na metade dos carros. A situação do Rio Grande do Sul é uma situação horrível, horrorosa. Uma das maiores tragédias, eu acho que só em 1941 que eles enfrentaram isso. Eu acho. Eu tenho a impressão que essa foi maior. E apesar de estar chegando muitos donativos, eles precisam de mais. Foram muitas famílias que foram afetadas com as chuvas. Então nós vamos botar aqui o Pix Oficial. O Oficial. Você pode fazer sua doação sem medo. Foi criado pelo governo do Rio Grande do Sul. E você pode fazer a sua doação sem medo também. De qualquer valor. Ou então os correios estão ajudando. A Azul continua recebendo. Às vezes eles interrompem porque estão recebendo muitas doações graças a Deus. Então acabam tendo que interromper porque não tem mais espaço para colocar. Mas todas as vezes que a Azul descarrega, abre espaço. Então procura a Azul, minhas aéreas. Procura os correios. Procura a Prefeitura de Manaus. Que eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. E não faça pensando em bênção. Faça pensando que você poderia ser essa vítima. Isso poderia estar acontecendo no Amazonas. Mas graças a Deus não aconteceu. Infelizmente está acontecendo no Sul. Mas eu tenho certeza absoluta que eles vão se superar. Os gaúchos são pessoas de raça. É um povo de raça. Assim como nós. E eu tenho certeza que logo, logo. Eles vão se erguer. E o Sul vai voltar a respirar. O Sul vai voltar a florescer. E essa tragédia vai ficar apenas numa triste lembrança. Tá bom? Então faça a sua parte. Faça a sua doação. Você de repente que quer doar um sapato. Quer doar uma roupa. Quer doar recurso. Água potável. Vai lá. Leva nas Azulinhas aéreas. Ou então leva nos correios. Ou na Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Manaus. Tá bom? Ok? Meus amigos. O programa está terminando. Mas aqui eu quero me justificar com você que é o nosso telespectador. Essa semana repercutiu em todos os sites. Em todos os sites? Não. Na maioria dos sites de notícia do estado do Amazonas. A nossa pré-candidatura. E eu tinha falado pra vocês que eu não pensava em disputar a eleição. Mas a pedido de amigos, a pedido de familiares, a pedido da própria população que às vezes manda mensagem nas redes sociais. Mas eu coloquei o meu nome à prova. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam o porquê que eu tirei uma foto abraçada com o senador Amar Aziz. E começaram a atacar o senador e começaram a me atacar. O senador Amar Aziz é o presidente do partido que eu me filiei. E é meu amigo há muitos anos. Agora, cada um de nós tem uma linha de pensamento. Ele discorda de algumas coisas que eu penso. E eu discordo de algumas coisas que ele pensa. Mas a gente vive uma democracia. Um respeito. Eu não preciso atacá-lo. Eu não preciso ofendê-lo. Então, o que vai ser julgado vai ser a minha história com a cidade de Manaus. O que vai ser julgado é aquilo que eu já fiz por essa cidade. O que vai ser julgado é os projetos que eu já consegui aprovar. Mesmo sem ter mandato parlamentar. É aquilo que eu já fiz pela cidade que vai ser julgado. É a minha história que vai ser julgado. Não é os apoios. Não é a pessoa que está ali numa foto comigo. Não é. Eu sei que o senador votou a favor do DPVAT. E eu sou contra. Eu vou conversar com ele ainda isso. Porque eu quero saber dele, da boca dele, por que ele votou a favor. Se eu sou contra a questão de geração de impostos. Brasileiro já paga muito imposto. A gente vai pagar mais um. Mas existe uma justificativa para isso? E eu vou ouvir dele a justificativa. Então eu quero que você entenda. Aqueles que não me conhecem, não podem falar mal de mim. Eles precisam conhecer a minha história. Então eu sugiro a você que vá no Google e digite Marcelo Generoso. E lá você tem todas as informações daquilo que eu já fiz. Tem notícia de tudo, sobre tudo. Praticamente a minha vida está ali. O ano que eu nasci, de quem eu sou casado, de quem eu sou pai. Tudo. Tudo está lá. Certo? Casado com a dona Regina Loyola. Pai do Raniel Loyola Generoso. E da Babi, a nossa filha Pet. E empresário, mas que chegou até aqui lutando. Não foi fácil. Quem conhece a minha história sabe. Eu precisaria de um programa para falar da minha história. Então eu peço a você que entenda. Se você tiver que fazer um julgamento, faça com relação a minha história. Nós estamos vendo ex-deputados, aliás, deputados federais que perderam a eleição se candidatando a vereador. Nós estamos vendo deputados estaduais que perderam a eleição se candidatando a vereador. Nós estamos vendo ex-vereadores que sumiram do mapa anos e anos se candidatando a vereador. Eles já receberam não nas urnas. Por que vocês acham que um deputado federal que perde a eleição quer ser vereador? Você acha que ele está pensando em Manaus? Não. Ele está querendo o cargo para fazer de trampolim. Para voltar a ser deputado federal. Nós temos candidato a prefeito que não terminou o mandato. Nunca terminou o mandato. Foi vereador por dois anos. Aí pulou para federal. Agora quer deixar o cargo de federal para ser candidato a prefeito. Aí eu pergunto o que esse candidato fez por Manaus quando foi vereador. Quantos projetos de lei ele aprovou? Quantas emendas ele mandou para a saúde? É isso que você precisa perguntar. É isso que você precisa saber. É isso. Agora como deputado federal. Quantos milhões ele mandou para a segurança pública? Ele que critica tanta segurança do estado do Amazonas. Quanto ele mandou para a saúde? Quantos projetos ele aprovou como deputado federal para beneficiar o Amazonas? Na cabeça dele só pensa em política. Só pensa em eleição. Não sabe o que é da vida. Queria ser vereador. Depois não quero mais ser vereador. Quero ser deputado federal. E a população cai nessa corda. A população acredita nisso. Minha gente. Falar de projeto é muito fácil. Criticar a prefeitura e o governo do estado do Amazonas é muito fácil. Agora eu quero ver fazer alguma coisa de concreto. Eu quero ver mostrar algo que ele já realizou. Que ele já fez por Manaus, pelo Amazonas. Porque eu poderia muito bem aqui vir vender ilusões. Dizer. Vou investir tanto em Manaus como candidato a prefeito. Vou revolucionar o transporte público. Vou criar 100 mil postos de emprego. Promessa todo mundo faz. Projeto todo mundo tem. Ideia todo mundo tem. Mas você precisa saber se essa pessoa já fez algo por Manaus. Já fez algo pelo Amazonas. Nós temos outro candidato que está acompanhando o governador. Que é um cara legal. Certo? Mas que gagueja. Demonstra despreparo. E até agora só está indo cortar fita com o governador. É muito fácil ir numa inauguração. Como um papagaio de pirata. Gosto dele. É meu amigo. Mas ele precisa ser colocado à prova. O que ele já fez pelo Amazonas. O que ele já fez por Manaus. Se já fez, ótimo. Mas se não fez. Será se vai fazer? Se foi eleito perfeito. Então. Voto é muito sério, gente. Não venda seu voto. Não troque o seu voto por nada. Não cai em lorota. Ah, o cara é jovem. Ele é cheio de ideias. Ele é cheio de proposta. Ele denuncia a prefeitura. Ele é corajoso. Ele denuncia o governo do estado. Ele é corajoso. Essa coragem todo mundo tem. Eu tenho essa coragem. E isso há mais de 20 anos. Eu faço isso há mais de 20 anos. Quantas vezes você me viu denunciar a saúde pública? Quantas vezes você me viu denunciar a prefeitura de Manaus aqui? Em todas as gestões. Eu sempre fiz isso. Porque eu vim do movimento estudantil. Subia em trio. Você sabe. Aqueles que conhecem a minha história sabem. Subia em trio elétrico. Discursei na tribuna. Várias e várias vezes. Na tribuna da Câmara Municipal de Manaus. Fechava a rua. Cobrava os prefeitos. Sempre fiz isso. Então é fácil. O difícil é você mostrar o que você já fez. Para finalizar, nós temos deputadas e deputada. Aliás, deputadas, mas tem uma específica. Que diz que defende as mulheres. Sou defensora das mulheres. E só fala das mulheres, das mulheres. Quantas vezes eu cobrei essa deputada para ir nas maternidades, ver a violência, obstetrícia que estava acontecendo. Mulheres que estavam para ter seus filhos nos corredores dos hospitais. Essa deputada nunca visitou uma maternidade. Nunca foi lá saber o que está acontecendo. Porque faz parte da base aliada do governador. O governador não precisa de puxa saco. O governador precisa de alguém que diga para ele o que está acontecendo e ajude ele a resolver. É isso. É isso. Não é. O governador vai almoçar na casa do prefeito, a deputada está do lado. O governador vai fazer não sei o que, a deputada está do lado. Certo? Mas, na hora de resolver o problema, dois servidores da saúde que estão há seis meses sem receber, não fazem nada. A Assembleia não faz nada. Essa semana, os vigilantes saíram, abandonaram seus postos de trabalho no Platão Araújo e em outros hospitais. O pessoal da limpeza também deixou os hospitais. O próximo, os próximos serão os funcionários da alimentação. Aí vocês imaginam o hospital sem alimentação e sem limpeza. Cadê a deputada que defende as mulheres? Por que não defende essas servidoras que estão há meses sem receber? Cadê os deputados que dizem que são a favor do Amazonas, que são a favor da saúde, que mandam as emendas? O próximo programa, grave bem. Eu vou falar sobre o esquema das emendas da Câmara Municipal de Manaus e o esquema das emendas da Assembleia Legislativa. Como é que funciona o lance das emendas? É no próximo programa, porque está terminando, eu já estou recebendo sinal aqui para encerrar. No próximo programa, eu vou falar sobre as emendas fantasmas da Câmara Municipal de Manaus. Eu não tenho medo de dizer aqui, tenho muitos amigos vereadores, mas tem meia dúzia lá que precisa ser investigado. Precisa ser. Assim como na Assembleia, tem meia dúzia de deputados e deputadas que precisam ser investigados e precisam dar resposta ao povo do Amazonas, porque o dinheiro de emenda é dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro seu. Vou falar no próximo programa como é que está funcionando isso, que agora eu estou indo embora. Mas no próximo sábado, nós estamos de volta, eu aqui desse lado e você daí. Portal do Generoso, www.portaldogeneroso.com e agora.com.br. Generoso na TV, todo sábado, de 10 às 11, estamos de volta, porque o couro vai comer aqui, tá bom? Que Deus abençoe a tua semana, muita saúde, muita paz, muita luz. Sábado que vem, a gente se vê novamente, se Deus assim permitir. Tchau.